Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1705 de hoje. Quinta-feira, 25 de agosto de 2011, vamos ver o Jornal André Amorim. Veja a formula e padrão para conseguir aumento e atrasados. Aposentados. Justiça do Rio já dá revisão para o teto. Entre as páginas 44 e 46 na sessão ataque, R10 ganha anti-fla na sul americana. Heróis do UFC levam galera ao delírio. Assassinos seguiram juíza desde a saída do fórum. O cedo da promoção Playmobil está na página 50 e subtítica. Essas são as notícias do Cabo de Tio, sem saber, junto com algumas notícias do site ou fuxi. Bom, é outra notícia social, né? O cedo do cabelo da promoção Playmobil está na página 50 e subtítica. O Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. PINHADINHA Vogais versus consoantes. Um baiano conversava com um professor de português. No final da conversa, o baiano se assusta, arrega os olhos e respira com dificuldade. Um mineiro desavisado chega e pergunta ao baiano. Olha só. Que triste. E o baiano? Nossa, sabia que esse indivíduo consegue falar uma frase inteira sem pronunciar uma única consoante? E esse mineiro? O IEL? As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Veja a fórmula e padrão para conseguir aumento e atrasados Aposentados Justiça do Rio já dá revisão pelo teto Segurado também pode entrar com recurso administrativo no INSS A pedido de um dia, advogados preparam um modelo de documento para buscar seus direitos Detalhes na página 21 de um dia Na página 28, na Seção Mundo Rebeldes da Líbia dão 2 milhões e meio de reais por Kadhafi, vivo ou morto Aliás, quero fazer uma correção A capital da Líbia é Trípoli mesmo, tá gente? A da Síria é queda mágico Na página 14, na Seção Rio de Janeiro Vistoria Detran reprova mais de 7 carros em 4 delegacias Na página 6, na Seção Rio de Janeiro Casal gay se casa em cartório no centro É o primeiro no estado Por que eu estou falando das capitais? Porque na terça-feira eu tinha falado das capitais e tal Na página 16, assassinos seguiram juíza desde a saída do fórum Imagens captadas por câmeras entre o fórum de São Gonçalo E a casa de Patrícia Cioli em Niterói mostram a ação dos matadores PM apura desvio de munição Nas páginas 4 e 5, heróis do UFC levam galera ao delírio 5 mil pessoas foram ontem a Copacabana assistir a uma prévia das lutas oficiais Anderson Silva foi recebido aos gritos de Spider Que é a Zé Aranha, né? Seu nome de guerra no ringue Na página 27, na Seção País Dilma é a terceira mulher mais poderosa do mundo Diz a revista Na Seção Ataque, entre as páginas 44 e 46 R10 garante Fla na sua americana Ronaldinho faz gol da vitória de 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense Flu perde Paulo Sanz por 2 a 1 Na Seção Automania, vejo o teste de aceleração do R8 GT O áudio de 1 milhão de reais 324 km por hora E agora, as notícias do site Ofo Chico De Bermuda Rosa e Chinelão Silvio Sanz discursa para funcionários da SBT O apresentador respondeu a perguntas em encontro no hotel de Kitmar Quem ainda não viveu, pôde ver essa cena inusitada e ir lá no último fim de semana Silvio Sanz de Bermuda Cor de Rosa, Chinelão e Camisa Florida Em cima de um palco No caso, não no palco da SBT Onde ele costuma gravar seus programas, os anternos, gravata e o famoso microfone de lapela A performance do apresentador e dono da SBT ocorreu durante encontro com seus funcionários Pelos 30 anos da emissora no hotel de sua propriedade, o de Kitmar no Guajá em São Paulo Tudo começou quando o empresário chegou ao auditório do lugar E foi ovacionado pela latéria de funcionários da SBT que o aguardavam ansiosos para ouvir as palavras Só que o patrão estava bem à vontade Para começar, ele falou sobre a Record que tirou a visibilidade da SBT Nós de televisão estamos vendo Que por mais que a Record queira se aproximar da Globo Em todos esses anos ela não passou de 11 pontos E ultimamente ela tem caído para 10, 9, 8 pontos O que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo A Globo é um muro e ultrapassar esse muro a gente só consegue de vez em quando É claro que se você tem um jogo de futebol entre Corinthians e São Paulo na Bandeirantes Isso pode dar 30, 40 pontos Mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo A gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível Um funcionário se levantou e questionou-se sobre qual é o seu segredo como empresário Não importa que ele tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder Se você não sonha alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão Não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar o bom senso deixando de lado a vaidade Você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo O dono da SBT avisou que para se conquistar objetivos é muito difícil Ele esclareceu aos seus pupilos que é necessário dar um passo de cada vez Todas as coisas têm que ser lutadas Quando você consegue uma coisa fácil, desconfie Porque ela não é fácil quanto parece Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição Continue com os pés no chão E não se importe com o que a sua esposa fala Com o que os seus filhos falam Com o que os seus amigos falam Não importe com aquilo que você vive O seu dia a dia Pelo menos foi assim que eu consegui De Camelô a ser banqueiro Em certo momento, outro funcionário questionou sobre investir mais em futebol na emissora Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver É se viver como um cidadão de classe média Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como cidadão de classe média Na minha opinião, a malucada, como eu já disse, é troféu O dinheiro para mim representa apenas troféus de sucesso Troféus de vitória Patrícia Vasconcelos, repórter do SBT Brasil Quis saber se o patrão se vê como um grandismo Eu nunca me preocupei com isso E me surpreendo com minha popularidade Nunca foi um objetivo meu Nunca dei entrevistas aos meus colegas Porque eu acho que eu exerço a minha profissão Eu exerço aquilo como profissional No SBT eu faço o meu programa E posso garantir a vocês que eu sou voluntário Não ganho absolutamente nada Os dirigentes estão aí e não me deixam mentir O baú me pagava 300 mil reais para fazer o programa Ele fechou e não pago mais absolutamente nada Ao final, o dono do baú agradeceu por ter escutado sua história E disse que se tivessem que escrever sua vida inteira em livro Dariam 3 ou 4 volumes E desejou que todos tenham uma vida feliz e saudável como ele tem E viu o Silvio Santos, hein? É, rapaz, nos 30 anos do SBT SBT, 30 anos com você E agora a última do Jornal André Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de motivos até o fim Por assumir a imagem sexy Miles Cyrus tem perdido fonte As vendas de CDs e de ingressos para seus filmes caíram no último ano Muitos artistas querem ter uma longa carreira e deixar ser passado de ator, atriz e ir E ser um colucional adulto de sucesso Há casos notórios como Ron Howard E de ator infantil no sério Ian Griffith Show Passou a ator elogiado E posteriormente a um multi-primiado ator de atriz Mas Miles Cyrus parece ter feito as coisas erradas na expectativa Segundo Jason Maloney Especialista da Levick Strategic Communications Apesar de um patamar para outro É que é trabalhar para o pesado Infelizmente parece que Miles Acabou pegando o caminho que atrai muitos jovens artistas Explorar a idade adulta Testar limites E flertar com o perigo via comportamento de risco O que é pior É que quando procurou a imagem de boa menina Pela de garota sexy e selvagem As vendas de seus discos e de ingressos para seus fins Caíram assustadoramente Sugerindo que a troca desagradou muitos de seus fãs Acredito que quando ela estava tentando firmar sua independência Acabou perdendo a audiência da garotada que cresceu com ela Explicou Michelle Grover Professor de Relações Públicas da Georgia Southam University Hannah Montana ainda é transmitida aos sábados pela manhã pela ABC Isso deixa os fãs confusos com o que vem na TV E o que lê em ensaios de entretenimento e no serviço Alguns são muito jovens para entender a diferença entre a atriz e a pessoa Mas Malone diz que Miley ainda pode se ter uma carreira de sucesso na vida pública Ela precisa procurar os melhores produtores e diretores e observar artistas mais velhos Para aprender com seus erros e também com seus assuntos O representante de Siles não quis comentá-lo assim Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição É... 1705 De hoje Quinta-feira 5 de agosto de 2011 Fica pra aqui um super beijo pra vocês Um forte abraço e até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da tua vida A cobertura angelical contigo hein Assim é Alapai Fui Mha E aí A E aí E aí E aí Tchau, tchau.